e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo vou mostrar aqui para vocês a rom 1009 global beta versão 7.9.22 no xiaomi redmi note 4 media tech essa aqui a nova versão é liberada aí pela xiaomi essa versão global beta é oficial então pessoal essa rom aqui ela recebeu essa atualização mas o problema aqui que tinha de bateria ainda não foi resolvido nessa atualização continua ainda gastando muita bateria na versão anterior dessa rua estava gastando muita bateria e nessa nova atualização que teve também continua gastando muita bateria no ovo uma melhoria que na parte bateria dessa rua continua igual gastando muita bateria também novo ainda é mudança na versão do android a versão do android é o 6.0 ainda continua né na versão anterior da rua continua com o android 6.0 é atualização aí né que teve foi mais para a melhoria e correções de books mas eu não não tem aqui muita diferença né da versão anterior para essa nova versão essa agora e também relacionada à bolsa nessa rua nessa rua eu não contei books ainda né eu tô testando ela já temos um dia e meio né que eu tô testando essa rua e não encontrei books ainda nessa rua eu fiz alguns testes com essa rua é teste de câmera de bluetooth e também vermelho wi-fi dados móveis é impressão digital tá tudo funcionando não está aprendendo problema na câmera também né não apresenta problema na cama nem no flash e rotação de tela também funciona tá funcionando de boa não está aprendendo problema então pessoal eu vou aqui mostrar mais detalhes dessa tá funcionando de bom e é bom e aí um só Se inscreva no canal. 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 Então pessoal, essa aqui é a ROM 1009 Global Beta Oficial no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. Valeu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.